Salve galera, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Vocês me marcaram muito para reproduzir essa técnica que aparentemente parece ser simples e eu decidi atender o pedido de vocês. E agora vamos saber se essa técnica vai ser aprovada ou reprovada. Vem comigo para o vídeo. Bom, você vai precisar basicamente de duas tonalidades de tinta e essa técnica você pode aplicar em qualquer lugar. Pode ser na madeira, pode ser no tijolo, pode ser na parede, enfim. Duas tonalidades diferentes. Então aqui eu estou utilizando um azul Tiffany e uma tonalidade branca. A técnica consiste em que? Você vai pegar um pincel, vai passar aqui na tinta mais escura, vai passar na superfície, pode ser de modo aleatório. Aí você vem, passa aqui um pouquinho na tinta branca e volta fazendo uns acabamentos. Que assim vai ficar o quê? Vai ficar meio manchadinho. Aí você vai fazer o seguinte, você volta aqui na tinta, aí você vem completando. Pode passar de maneira aleatória, tá gente? Vem aqui, passa, coloca um pouquinho na tinta branca, passa no mesmo lugar. Percebam que vai ficando com umas partes mais claras e outras mais escuras. Tinta branca. Legenda Adriana Zanotto E agora que vem o diferencial Que na experiência você utiliza esponjas para terminar de fazer os últimos retoques Então o que você vai fazer? Vai utilizar duas esponjas, cada uma para uma cor diferente de tinta Então você vem com essa esponja aqui no azul, você vai fazer dessa maneira aqui, dando umas batidinhas Você vem aqui e começa a fazer a mesma coisa que você fez na tinta E você vem com essa outra branca, você dá aqui umas batidinhas também na tinta branca E você faz a mesma coisa, tá gente? Ó, vem aqui Vocês estão percebendo que tá ficando com um efeito diferente? Olha só Percebam a diferença de um efeito para o outro Vou continuar fazendo até eu finalizar esse painel aqui Gente, eu parei aqui na metade do painel Para vocês verem a diferença de como fica com o pincel somente passado assim as duas tonalidades E feito o efeito com a esponja Me contem nos comentários qual dos dois métodos vocês mais gostaram Mas agora eu vou terminar de fazer a técnica e mostro o resultado final Olha só gente, como ficou o resultado final Sinceramente, eu particularmente gostei muito do resultado Porque fica um efeito meio marmorizado Fica um efeito manchadinho bem diferente do tradicional Se você fosse fazer isso com uma única tonalidade com certeza não ia ficar desse jeito Isso daqui tá parecendo assim mais como se fosse um cimento queimado, mais azulado Eu gostei bastante Essa é uma técnica que ela dá um tiquinho de trabalho Principalmente se você for fazer numa extensão maior Tipo uma parede ou então na cozinha inteira Mas com certeza o resultado vai ficar muito bom Se você escolher a cor certa Colocando também uma tonalidade branca Para poder deixar com esse efeito aqui Fica muito legal Aprovada Então galera, se vocês gostaram desse vídeo Deixa aquele like Porque isso ajuda muito o canal a crescer E também continue me marcando nos vídeos Para eu trazer experiências novas Testar aqui no canal Para eu aprovar ou reprovar Um beijo gente Fiquem com Deus E vamos para o próximo vídeo com mais uma dica legal Tchau, tchau Tchau